De robozão ela curte isso Ela gosta mesmo, é dos menor envolvidos Todo tatuado, desce do foguete Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Desde o menor de nós tinha um sonho, nós quer o atrai Hoje ela quer subir na garupa pra dar o alésio pro pai Trajado de Juliette, café no coração, nós corre atrás Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai De robozão ela curte isso Ela gosta mesmo, é dos menor envolvidos Todo tatuado, desce do foguete Foi direção a minha coroa De robozão ela curte isso Ela gosta mesmo, é dos menor envolvidos Todo tatuado, desce do foguete Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Todo tatuado, todo tatuado do foguete Pintipo dela Desde o menor de nós tinha um sonho, nós quer o atrai Hoje ela quer subir na garupa pra dar o alésio pro pai Trajado de Juliette, café no coração, nós corre atrás Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai Mostra pra quem desacreditou, olha pra onde nós vai A casta nebo é dos menores envolvidos Todo tatuado, desce do foguete Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa Foi direção a minha coroa